E aí galera, firmeza! Aqui é o Mário Bigode e como vocês podem ver, estamos aqui no Plants vs Zombies 1 Continuando aí a nossa série em busca da carnívora unicórnio E a gente tá ali com 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil moedas pra gastar na lojinha, no lojinha do Plants E eu vou fazer o seguinte, eu acabei de tirar, fiz um teste, eu acabei tirando o Cacto de Jade, que é esse personagem que vem aqui Eu não sei se vem mais personagens, né? Eu vou, eu não lembro, eu vou dar uma testada, vou tirar uns pacotinhos desse aqui E até a gente chegar em 1 milhão pra ver qual que vai dar mais estrelas de pular desafio, né? Vocês me disseram pra gastar, a maioria me falou pra gastar pra mais de 20 mil, mas nesses 10 mil também vem estrelinha de pular desafio E se a gente for ver, a gente consegue abrir 2 desses aqui, né? Eu só, ó, garante pelo menos um item raro e possui grandes chances de dar uma figurinha rara Porque a estrela de pular desafio é rara, então aqui já ele tenta te dar um super raro Tá? Deixa eu ver aqui, ó Um item raro, então talvez não seja, esse item raro não seja incluindo a estrela de pular desafio Então vamos fazer aqui, vamos começar com essa bodega E partiu abrir esse pacotinho pra ver o que a gente vai tirar Olha aí, novo personagem Também tinha personagem novo Faltando aí, o paleontólogo Acho que é o de fogo, né? Que atira fogo, eu na cara nunca tinha jogado com ele A gente tirou aqui um chapéu Um consumível Dois vasinhos E aqui aparência de arma Pro... Pro All-Star, né? Pro All-Star do Golf E aqui uma tatuagem pra Carnívora Será? Vamos gastar mais uma vez Pra ver o que que a gente vem O que que a gente tira Opa! Sete! Olha aqui, olha e mais um outro personagem Centurião Ai, o Centurião tinha desbloqueado lá no 2, vocês lembram? Gozado aqui, não tava disponível Então, é, lógico, né? O bigode, pelo amor de Deus Então, aí vocês estão vendo que eu tô desbloqueando novos personagens aqui Provavelmente eu vou lá na caixinha de correio do Plants vs Zombies 2 E ele vai atualizar, vai puxar esses novos personagens Assim como vai acontecer quando Possivelmente, se Deus quiser Eu alcançar o nível 313 E tiver a possibilidade de ter a Carnívora Unicórnio, tá? Deixa eu ver se a gravação tá indo tudo certo Porque eu tive grandes problemas aqui O vídeo anterior vocês viram, né? Eu tava bem chateado Bom, a gente teve aqui o que? Tatuagem, estrela, sete estrelas Foi demais, muito bom Aparência de arma Personalização facial do soldado E aqui um zumbi vampiro Vamos lá de novo Gastar aqui esses 100 mil também aqui Paranatólogo Ah, melhorias, é isso? Cada disparo de magnésio derretido Contém desafiados Estão restaurando mais dano Olha aí, já melhorei o personagem Enchar cada pedaço de carvão líquido inflamável Causa mais dano? Como assim, cara? Mas é de qual isso daqui? Bom Vamos que vamos aqui É tudo consumível E de customização Eu acho que não vai vir mais personagens Eu vou testar Tem que testar, não adianta Uh, lá, lá Não, não é estrela Ah, eu acho que já eram os personagens, hein? Dois pacotinhos não veio Eu não vou mais abrir ali Vai vir Tem essa possibilidade de vir Mas ele custa 30 mil, cara Pra vir estrela Mas isso é muita coisa Então Vamos aqui já começar a abrir nesse Supremium Vamos lá, personagens Ah, não veio estrela, hein? Veio aqui uma melhoria, é isso? Um pouco mais rápido O resfriamento fica um pouco mais rápido Tá, melhoria Não veio pular desafio Vamos testar esse daqui Isso aqui é a mesma coisa Só que é só pras plantas, né? Aê, garoto Ih, veio melhoria também Deixa eu ver Três estrelas Ah, cacto elétrico Dano extra Olha aí Então tá, né? Agora Vamos abrir Deixa eu ver Vamos abrir isso aqui pra ver Nossa Dá muita pacotinho pra abrir com esse daqui, né? Ah, veio de novo essa porcaria Deixa eu ver Melhoria Capacidade de munição pro químico Tá E é o que interessa O resto não Não tá interessando muito, né? Os gestos Essas coisas Vamos abrir de novo pra ver se realmente tem chance de vir Vai, estrela Putz, só vai vir reanimação, cara Ah Ah, cacto gelado O desenho é igual, parece Mano Vamos lá Agora a gente falta um milhão Aí Pô, mas aí vem Eu acho que as chances de vir uma Um X7 Um X10 Não vai ser legal Então eu acho que é melhor tirar pra cá mesmo Ah Vamos lá Aqui, eu não abri esse aqui ainda Vamos lá Estrela Estrela Mas que coisa, hein? E o que? Aparência Asta do rugby Ah Recebemos um suprimento Mas que sorte Dura mais Ah, dura mais tempo atirando, eu acho Super comando Toque de munição também Tá, é o que interessa Né? O resto não interessa muito não Bom Ah Zumbosal, será que tem? Vamos ver Tem que testar aqui, galera Ah, não acredito Não tô dando muita sorte não, hein? Farol do sol Ah Aumento do dano causado Hum Bom, 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 bom Caramba, que tatuagem escrota, velho Ah Deixa ele brancão E aqui Aparência de arma O que que veio? Raro Super raro esses aqui Acho que fica na ordem, né? Hum Vamos ver Ah, o bling bling Já me falaram que Quando você Termina de tirar o bling bling Tira tudo que tem de bling bling Que são customizações de diamante, etc Começa a vir muita estrela Só que, olha só Trinta mil, cara Eu não vou detonar meu dinheiro nisso aqui Acho que vale mais a pena se for Se talvez aconteça a mesma coisa Porque Ele custa trinta mil Vamos testar de novo isso daqui pra ver Olha aí Cinco estrelinhas O que que é isso que faz? Cacto de Jade Fragmentos de Jade Cabe mais munição por carregador Esse aqui é um Do centurião Velocidade de recarga E aqui Ah, que beleza Aqui vem pouca figurinha, hein, cara É o último que eu vou abrir Se não vem logo uma de sete Ou de dez eu nem Olha aí De cinco de novo Oh, que beleza, hein Isso aqui é o que? Conjunto hipster Um de três Eu não sabia que tinha essas coisas, não Ah, deve ser tipo assim Isso aqui é o que? É o óculos hipster Aí deve ter cabelo Chapéu Deve ter mais três Mais dois itens, né E aqui mineração melhorada Cacto de Jade Ah, aqui que vai vir as melhorias Para esses personagens Específicos Desse pacote, né Que é uma expansão Ah, vamos lá, mano Veio duas vezes Estrela de Desafio aqui Olha aí Olha aí, galera Acho que tá valendo a pena aqui, hein Aplica diferentes aparências De criança Ah, aparência só Nossa Qual a diferença dos dois? Não, na moral, velho Um é mais escuro, outro não é? É ali, ó Na mãozinha ali Tá meio diferente Nossa, que besteira, velho É da hora esse cabelo Gostei Vamos lá De novo, de novo, de novo Ah, decepciones Decepciones Cacto de Jade Levando disparos Que causam mais dano Tá Mais um Três Ah, tá de brincadeira Eu gastei trinta mil, velho Pra vir três Tatuagem super rara Ah, essas branquinhas São super raras, né Aparência de arma Nossa, da hora Isso aqui é o quê? Centurião Tecnos eficientes Para empilhar carvão Permite mais disparo Por carregador Ah, e aparências aqui, tá Ah, mais um Mais um, mais um Só aqui, vai Eu tô achando que aqui Tá valendo mais a pena Ah, tá valendo a pena Caramba Já não valeu mais a pena Então vamos abrir aqui Sempre o Supreme Vamos focar nesse aqui Vai, 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 vai Putz, chances de equipe Eu tô lotado Dessas chances de equipe, mano Ai, ai, recaregador Velocidade de recarregamento E aqui, aparência de arma Inútil, inútil Até agora isso aqui Não valeu a pena Ah lá, não vim, cara Meu Deus do céu Aparências pro ácido do rugby E cacto Ah, mais dano Mais no impacto Isso É Vamos ver se um pouquinho Aqui, que esse aqui Custa bem pouquinho, né Cara, tá vindo melhoria aqui Então, o que vai vir Vem o raro O raro é o de 5 estrelas, né Então Só que ele é que até agora Não veio Vai ver o comum Que é duas estrelas Uma super rara Aparência Grande bosta Caramba, isso aqui é super rara também Nada de útil Ai, vamos lá Vai, 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 vai Ah, moleque Finalmente Tá aí Aparência Crescimento Gesto Tá, nada de útil Vamos, vamos, vamos Estrelinha Estrelinha Três estrelas Mais uma vez Aí sim Se vier sempre três estrelas Vale a pena aqui Dá pra tirar pacote Pra caramba, mano Ai, já Mio, já Isso aqui Químico Melhoria não Tempo de carregamento Tá Mais um pacotinho Três Ai, ai Tá valendo muito a pena Esse de dez, cara Caramba Porque eu tô gastando pouco É, ervilha gelada Tempo de carregamento Da ervilha gelada É isso? Tá Gesto Gesto Tá Beleza Mais um pacotinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, nesse ritmo Aqui dá pra abrir Mais sessenta e sete pacotes É isso? Acho que é isso Miserável Faz as contas, miserável Ah, dois Que já não veio Resulta Maior capacidade de munição Pra geração das trevas Tá Tô melhorando pra caramba Os personagens, hein Mas as melhorias A gente não leva Pro dois, hein Fica esperto nisso Ervilha tóxicas Ervilhas tóxicas Aumentam a capacidade De munição E são boas Tá General Supremo Reduz o superaquecimento Instalando o resfriador Tá Que aqui a gente já tirou Mais duas estrelinhas Deixa eu ver Quantas estrelas eu tenho Acho que não vai mostrar, né É Não mostra, infelizmente É uma falha, né Não posso pular desafio por ali Tem que entrar no jogo Aí sim Pular desafio Ah, vamos lá Continuando Ah Normalmente eu venho Pular desafio ou estrela, né Ou Pular desafio Ou reanimação Carnívora Aumenta Porque Vida máxima Caramba Da carnívida vampira Caraca, velho Realmente As melhorias Podem desequilibrar um pouco, né Melhora muito O personagem E aí Aí Garoto Bom, até agora Tá valendo a pena, hein Gostando dez milzinhos só Então vamos lá Ah, não creio Não creio A aparência de arma Vai, 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 vai Yes Mais duas Se ficar vindo só duas Também vou achar ruim Soltado camuflado A munição super camuflada Aumenta o dano Caramba, já é bom Dá pra aumentar mais ainda o dano Essa é Vamos lá Faltam seiscentos mil ainda, galera Hum, aparência de arma Tá, só coisa que eu não Ah, já não tô curtindo Já não tô curtindo Aparência e tá vindo Só pular É, é só reanimação e aparência, cara Aí, vem, tá vindo de dois Bom, vamos até quinhentos e cinquenta mil Vamos lá Tirar mais três, né Aí Ah, não tá valendo a pena Veio uma melhoria pra flor elétrica Permite aumento da capacidade de munição Vamos lá, vamos lá Aê, finalmente uma rara Caramba Ah, do tóxico a expor as toxinas Aumenta o dano Beleza Vamos lá Só mais essa Ah, agora começou a vir, né E lá, já Se vier três, beleza Ah lá, eu leia a sequência Nove, cara Em trinta mil Eu tirei nove estrelinhas, cara É só porque eu gostei Agora Vai cair por terra Aí Astronauta Dano aumentado Pro astronauta Certo Bom, vamos aqui nos Um Um de vinte mil Supremium Aí É, mas garantido Vem o de três, né Só que então Enquanto eu tiro duas Aqui Eu posso tirar quatro lá Um de dez E aí Vamos testar, vai Vamos testar Tá, não, 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 não Que decepção Ah Tô super em dúvida agora Ah, meu Deus do céu Vamos tirar mais uma aqui Vai Ah, vai Meu Deus do céu Flamejante Recarregamento Tempo de recarregamento E Geral Supremo Oferecendo Uma redução Do tempo De resfriamento Tchau Vou ficar nessa aqui Mas depois daqui a pouco Enjoo nessa e Aí, ó O Corno O problema é que só tá vindo a aparência Eu não tô melhorando muito O personagem aqui Nesse de dez, né Olha lá Esse é um problema, né Posso tá melhorando Os personagens no de vinte Pensando melhor Já se coberto de gelo Reduz o tempo de resfriamento Quando a sua arma Aquece Só que eu não vi nem Qualquer personagem Ah, meu Cadê? Tá, fez barulhinho super raro Eu acho, mas Aparência, cara Quem liga pra isso? Ai, meu Deus Vem alguma coisa ali Come cova Aê Não, não é estrela Fica nervoso Fica nervoso Ah, fica que enfim Até que enfim Ai, cara Eu cansei trinta E consegui nove aqui, mano Aqui já tô gastando Mais milhares e milhares De moedas e nada Ai, pra vir três E cadê as melhorias? Ah, na licença, velho Oh, é que enfim Na sequência Tá, melhoria pro All Star Ah, dano Dano de arma aumenta Isso aqui Astronauta Capacidade de munição Tá Vamos, vamos, vamos Faça valer a pena Vai Ah, tudo bem A gente dá Mais dano Tá Que decepção, cara Prefiro abrir trinta Agora Trinta pacotinhos aqui Olha aí Duas melhorias Reduz o tempo necessário Para digerir zumbis Hum, que da hora Não sabia que tinha isso não É A gente ervilha Aumenta a capacidade de munição Olha aí Rapaz Ela já é boa pra caramba É uma das ervilhas Que eu mais investi Um pouquinho de tempo Nos últimos meses Aí jogando Mais munição pra ela Ah, bem útil Aí já veio estrelinha Que beleza Que beleza Tá, vamos lá Eu não sei se eles dividem A probabilidade igual Olha aí Toma Já cinco estrelinhas, cara Depois que eu voltei pra ele Nossa, vale muito mais a pena Você é louco, velho É, agora não veio Vamos lá Mais um pacotinho Ih, bateu umas fases, hein Soldador Ah, quem quer É incrível Ah, aumenta o dano Do soldador Tá Vamos, vamos, vamos Oxi Oxi Giração das trevas Particula Aumenta o dano Tá Pelo menos está vindo melhoria, né Melhor do que nada Ah, pular desafi... Pular reanulação Só coisa que funciona no... Jardins e cemitérios Aí Soldado do ártico Mais dano Tá Vamos lá Meu Deus do céu Maré Maré de azar É É foda Não Droga Sai da lojinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Macumba Macumba Sim Figuinhas 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 Três Aí Lindo Lindo Vamos lá Cadê Duas Toma 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 Pacotinho De 20 Vamos lá Mais 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 Só pra calar a boca Do pacotinho De 20 Yes Moleque 3 2 2 7 Miserável Ah Rapaz Soldado Camuflado Mas Capacidade de munição Caramba Muitas melhorias Que são 3 Por personagem Tem personagem Pra caramba Vamos lá Vamos lá Figuinhas Deu certo Figuinhas Deu certo Nossa Que streak De estrela Rapaz 9 estrelas Em 4 pacotes Munição Dourada Não sei O que ele faz Munição De ouro Mas não tá falando O que que faz Esses textos Do Eles querem Ser zoeiros Mas Não tá informando Corretamente O que faz All Star Não superaqueça Enquanto estiver Este módulo instalado Não superaqueça Nunca Eita Matamorosca Vamos lá Faltam 15 pacotes De 10 Parece que vem Uma sequência Né Quando é pra sair Vem em sequência For flamejante Uma flor Que eu gosto De jogar Aumento Da capacidade De munição Certo Vamos lá Vamos lá Pula desafio Pula desafio Ah Sua porcaria Como 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 Ah Esqueci da figuinhas Hein Já Figuinhas Aderte 5 Rapaz Aí sim Mais um Mais um Mais um Faltam 10 Agora Nossa senhora Nossa senhora Realmente Esse pacote Vale muito a pena Porque é muito pacote Que você abre Rapaz Vamos lá Ah 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 Nossa senhora Quanto Lindo 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 Isso Olha Ah Em 40 mil Tirei 11 Estrelas 11 Estrelas 11 11 Vai 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 Nossa senhora Em 5 pacotes 16 Estrelas Fingas Fingas do poder 17 Não 18 Tá louco Nem tô vendo mais as melhorias que eu tiro O que que isso aqui faz Aumenta ou causa mais dano Do engenheiro Meu Deus Meu Deus O engenheiro já é bom Mano O que que tá acontecendo 5 Estrelas Chupa 20 mil Pacotinho de 20 mil Dá um Nossa senhora Vai 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 Mais uma vez Ah agora não veio Agora parou Então ó tinha 18 E foi pra 23 Em sequência cara Nossa que sequência maravilinda Cara Que sequência maravilinda Vamos lá Faltam 4 pacotes Quase 30 estrelas A gente tá aqui nos últimos pacotinhos hein Quase 30 estrelas cara Vamos lá Opa mais duas Nossa senhora 23 26 28 Vamos ver Vai 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 Ah que pena Falta mais um pacotinho Figas more Vai vai Você que tá aí assistindo o vídeo Faz figuinha E Não vai com chave de ouro Mas com chave de bronze Vai Pra fechar O vídeo Eu acho que deu 30 estrelas Nos últimos pacotes Sendo que dois pacotes só Que não vieram estrelas Acho que valeu a pena Se você Discorda de mim Desculpa Mas aqui Tava dando mais sorte Aqui cara Mas valeu Todo mundo que opinou Pra eu tirar os pacotinhos Vou continuar jogando Vou acumular mais um pouco de moedas A gente faz mais um Uma gastação De moeda Né Pra Pra ver o que a gente Tira de sorte Então é isso aí galera Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Não esquece De deixar o seu like E adicionar aos favoritos Mas antes Deixa eu dar um cortezinho aqui Eu vou lá ver Quantas estrelas a gente tá Olha aí galera 181 estrelas A gente tirou Umas 120 estrelas Pelo que eu me lembro Que eu tava Eu não vou lembrar agora Então A gente tem bastante estrelas aí Pra gente Pular desafios Então É isso aí galera Nos próximos vídeos Eu vou usar as estrelas Jogar um pouco E também Quando acumular Abrir mais packs Então Valeu por ter assistido aí Eu vou ficando por aqui Não esquece de dar seu like Um abração do bigode E Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri